É Roberta, no beat, Slime do amor Já deixa o like Ora onde eu vim parar, mais uma vez a minha slime se estragou pela cola errada Mas como eu ia imaginar, que no lugar do ativador da slime cliente não existia nada Tudo bem, você tá me ensinando e eu vou aprender E é satisfatório o que eu vou fazer, espera mais um pouco e tu vai ver O amor que eu sinto por você, nada disso você deve entender O teu fofo e amassar, um clique vai ficar, porque eu vou usar isso mais de babia O amor que eu sinto por você, nada disso você deve entender O teu fofo e amassar, um clique vai ficar, porque eu vou usar isso mais de babia Não fica de bobeira, já se inscreve e ativa o sininho das notificações Olha onde eu vim parar, mais uma vez a minha slime se estragou pela cola errada Mas como eu ia imaginar, que no lugar do ativador da slime cliente não existia nada Tudo bem, você tá me ensinando e eu vou aprender E é satisfatório o que eu vou fazer, espera mais um pouco e tu vai ver O amor que eu sinto por você, nada disso você deve entender O teu fofo e amassar, um clique vai ficar, porque eu vou usar isso mais de babia Agora envia para o seu amigo ou amiga, que não para de mexer na slime Tchau Tchau